Sene Construções apresenta seu novo lançamento no norte da ilha de Florianópolis, Residencial Solar de Bougainville, a poucos metros do mar na Cachoeira do Bom Jesus. Muito bem localizado ao lado do polo tecnológico e de fácil acesso ao centro de Florianópolis e as mais famosas praias da capital catarinense. Fachada moderna e 100% pastilhada. Um projeto com tecnologia, conforto e lazer. Garagem subterrânea com portões de acesso para duas ruas, elevador e plataforma de acessibilidade na entrada e na piscina. Aquecedor solar e aproveitamento da água da chuva. Área comum com salão de festas. Amplo terraço. Piscina com borda infinita. Tudo isso com vista para a praia. Apartamentos bem planejados com fino acabamento. Piso porcelanato, manta acústica, rebaixamento em gesso, vidro rebatível na sala, churrasqueira com exaustor individual. Dois dormitórios com até duas suítes. Persianas automatizadas nos quartos, portas brancas laqueadas. Bem-estar e praticidade com a brisa do mar e pertinho de tudo. Sene Construções. Realizando seu sonho.